Fala galera, tudo bem com vocês? Recentemente durante um watch party do Last Chance, o Michel deu sua opinião sobre a formação de Dreamsteams no Valorant E comparou com essa mesma situação no CS Ele debateu sobre o assunto com o Jota e separamos o trecho aqui pra gente conferir Vou tentar frasear isso de uma maneira que Mula entende É muito mais fácil você fazer um time de estrelas No CS funcionar do que fazer um time de estrelas no Valorant funcionar Porque existem funções no Valorant, obviamente, as classes de agentes Mas existem essas funções também no CS Apesar de todo mundo ter as mesas utilitárias Só que o que acontece, eu acho que é bem mais fácil pro jogador de CS Que por exemplo, que era um entre se tornar um jogador de meio fim de round Ou um cara, ou um jogador que era um lurker que do nada tá de AW Tá ligado? Tipo assim, eu acho que você Se moldar para outra função no CS É bem mais simples do que você se moldar para outra função no Valorant E o que eu quero dizer com isso? O super time brasileiro Talvez fosse um time que tivesse Tivesse, por exemplo, MW Mas teria Saci Mas teria também o Aspas Mas teria também não sei quem O mais próximo do super time brasileiro que a gente tem é o Laude, com certeza Mas tem jogadores, assim O próprio Hit chama atenção Só que aí que tá Mano, seria muito difícil de você botar esses cinco super jogadores brasileiros no mesmo time, velho Porque esse conflito de função ia fuder com os caras, tá ligado? Então tipo assim, o MW é muito monstro Mas será que o MW seria o melhor controlador que o Pancada? Entende o que eu quero dizer? Então tipo assim, esse super time de Valorant Talvez nunca exista, tá ligado? E na verdade o super time de Valorant Vai acabar se tornando o super time de quem é o melhor de cada função E não necessariamente os cinco melhores jogadores em si, tá ligado? Entenderam o que eu quero dizer? Sim, sim Faz sentido E é meio foda isso, tá ligado? Pensar nisso é um rolê meio foda, velho É É porque foi tipo, o que você falou do outro FPS É que tipo, pô, se o cara quer mudar de função Basta ele mudar o jeito que ele joga o round, né? É tipo assim, talvez não seja o melhor dele Mas o cara vai continuar sendo um maluco muito pica, tá ligado? Sim, aqui além de você jogar diferente o round, você tem que jogar, mano, tudo Porque você vai estar com outro boneco que tem outras skills Boneco tem uma função completamente diferente no jogo Então, mano, muda muito mais o jogo do que... É, com certeza Mas e aí, qual a sua opinião? Você concorda com o Michel? Já deixa sua opinião nos comentários e vamos para a próxima notícia Galera, antes da gente ir para a próxima notícia Peço que confiram se vocês estão inscritos aqui no canal Mais de 50% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas Então peço que confiram e já deixem aquele like nesse vídeo Nessa semana tá rolando vários campeonatos no Valorant Além dos 10 times que estão os maiores campeonatos rolando atualmente Há vários eventos do Tier 2 E o site rib.gg Que é um site de estatísticas e notícias sobre o Valorant Elegeu o DGZ como o melhor jogador da semana O DGZ estreou pela fúria essa semana e tá simplesmente insano Vivendo uma das suas melhores, se não a melhor fase no Valorant Ele ganhou até seu kart a la Ultimate Team Mas e aí, você concorda que o DGZ foi o melhor jogador da semana em nível mundial? Já deixa sua opinião aí nos comentários Deixe também aquele like Se inscreve no canal pra não perder nada Aquele abraço e até o próximo vídeo Aquele abraço e até o próximo vídeo